Olá galera, estou de volta trazendo mais uma edição da brincadeira Adivinha Música com Emojis Dessa vez você terá que adivinhar o funk A regra continua a mesma, eu vou mostrar os emojis E você terá 10 segundos para adivinhar qual é o funk Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like E de deixar aqui nos comentários quantas músicas você acertou E quais os outros temas você gostaria de ver aqui no canal E não esqueça também de ativar o sininho Para receber todas as notificações de vídeos novos Agora chega de conversa e vamos lá para a brincadeira Música Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Música 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só um filão Música Se junto com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega Cotuambam Te amo piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Música A paradinha A paradinha Música Namorar pra quê? Te amar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei Que elas vão querer Música A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Música Ai eu lembro do sorriso dela Ai eu lembro do corpinho dela Ai eu lembro do amor com ela Música Música Música